De volta ao Probel e eu estou com o Renan que entende tudo de colchões e a gente sabe que a Probel trabalha com vários diferenciais de qualidade e hoje ele vai falar pra gente sobre o látex, que é um tipo de espuma, né Renan? Isso, é isso mesmo. Esse colchão que nós estamos aqui, ele é um colchão de látex natural, que é o melhor tipo de espuma pra confeccionar um bom colchão. Jura? Por quê? Ele traz alguns benefícios que são maravilhosos pro nosso dia a dia, que é a questão da temperatura muito mais agradável, ele é uma espuma indeformável, tudo que eu fizer com essa espuma ela sempre volta ao ponto original, então, ah, o meu colchão vai afundar? Não, esse é o melhor tipo de produto, melhor tipo de colchão, o de que tem espuma látex. Uhum, que bacana, aí você falou que ele não é antiácaro. Não, ele não é antiácaro nem antialérgico, não recebe tratamentos, ele é naturalmente um antiácaro e antialérgico. Olha só que máximo, gente, tá vendo só? Então procura, né, perguntar qual é o recheio do seu colchão, porque a gente acaba olhando a estética, deita, fala que é confortável e aí não questiona, né, o recheio do colchão. Faz total diferença. E hoje a gente tá falando do látex, que é o natural, que existe sintético, e os benefícios que você tem adquirindo um colchão com o látex, né, natural. É, e esse ainda é um látex importado belga, o melhor látex do mundo aqui em Piracicaba. Que máximo, gente! Tá dormindo aí nesse colchão com dor, né, formigamento, acorda cansado. Vem conversar na Probel e leve o seu colchão pra que você tenha noites de sonos maravilhosos. Vamos deixar o endereço e telefone? Aqui é Avenida Carlos Botelho 575, o telefone é o 193432 2610 e também no WhatsApp o 98451 2610. Tá aí, gente, uma super dica pra você, uma dica de qualidade, com muita saúde, é Probel. Obrigada, viu, Renan? Agradeço. E aí, gente, uma dica de qualidade, com muita saúde, com muita saúde, com muita saúde, com muita saúde. E aí, gente...